E aí pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui em mais uma tarde fria aqui no Meliponário 3 horas da tarde marcando 15 graus, então hoje não é dia de manejo, mas é dia de responder as dúvidas do último vídeo onde eu mostrei o processo e como está após 3 meses a nossa divisão de mandaçaia da matriz 37 que está ali ao fundo para a caixa de costaneira. Então quem não viu esse vídeo, saiu na quinta-feira, está no card aqui em cima e na descrição aqui abaixo o vídeo ficou bem, bem legal mesmo e já começamos com uma dúvida, um comentário do Dorival Silva a respeito da caixa Gostei da divisão, eu também do modelo de caixa, vou fazer uma deste modelo para uma divisão em setembro bacana este vídeo, Deus abençoe. Muito obrigado Dorival, que Deus te abençoe também pessoal, só uma questão aqui com relação ao modelo da caixa, uma caixa feita de costaneira então ela vai ser uma, é modular, sim, a gente vai conseguir ter acesso aos módulos mas por ter medidas e espessuras diferentes, ela tem que ser projetada só para aquele enxame você não vai conseguir fazer a divisão por módulos, não há nada de errado com isso mas o meliponicultor sempre tem que estar atento aonde ele está colocando o enxame para saber como manejar depois então só a questão aí de consciência que você não vai conseguir fazer a divisão por módulos já que a gente está reaproveitando costaneiras, aproveitando costaneiras e elas, essas, tem espessuras diferentes uma outra, já fica aqui uma outra ideia pessoal, é fazer caixas horizontais com costaneiras então vai ficar muito bom também caixas essas que você já não faz a divisão por módulos já é sempre divisão por discos, para qualquer espécie que seja, você consegue fazer caixas horizontais aproveitando as costaneiras de toras, que geralmente são jogadas fora ou utilizadas para lenha o Vitor Miguel Schuck, já dá para a gente colocar ele como comentarista oficial aqui do canal sempre trazendo situações bem interessantes, um abraço aí Vitor Boa noite Carlos, tenho uma caixa de jatai há 4 anos, nunca colhi mel aí esses dias fui coletar um pouco de própolis, e aí que eu vi que o mel açucarou isso é normal? observação, eu nunca alimentei ela sim, não é tão comum em abelha nativa, mas pode acontecer também, tá pessoal? não é comum em abelha nativa, porque em abelha nativa, naturalmente, o mel possui mais água do que o mel de ápice ele é mais líquido, mas ainda assim, dado baixas temperaturas e características de açúcares de algumas floradas esse mel ele pode açucarar, e assim como na ápice, não há nada de errado geralmente pessoal, é um dos grandes mitos aí dos meis, principalmente o mel de ápice né o mel que açucara, o pessoal acha que é falso, mas geralmente é o contrário tá, quase todo mel puro, quase todo mel de florada, sem ser mel de alimentação, ou sem ser xarope de açúcar uma hora ou outra, em baixas temperaturas, ele vai açucarar pra descristalizar né, esse é o processo de cristalização a gente chama de açucarar né, porque vai formar o açúcar basta você deixar no sol, ou em banho maria a 40 graus, tá? não pode aquecer muito o mel pessoal, senão você vai gerar compostos aí que não são legais pra saúde o famoso HMF, hidroximetil furfural, que é um dos parâmetros aí de análise de mel é a presença do hidroximetil furfural, pra ter certeza que o mel que você tá comprando ou que você vai comercializar, ele não passou por processos de aquecimento elevados né como eu falei, até 40 graus é tranquilo, então se tiver fazendo sol aí na sua uma tarde de sol aí na sua região, talvez seja o suficiente pra descristalizar esse mel seja da abelha nativa, ou seja, da Apis o Gustavo, fala Carlos, tudo bem? posso adicionar uma melgueira e uma mandaçaia no mês de junho? moro em Santa Catarina, aqui faz uns 15 a 20 graus, aqui também e é uma caixa muito forte, elas estão trabalhando bem e trazendo pó em todos os dias obrigado e continue um ótimo trabalho muito obrigado Gustavo, tá um pouquinho frio por aqui também, mas tá tudo certo faz parte do processo, o meliponicotor tem que estar preparado pras condições climáticas da sua região né, onde faz frio faz frio, onde faz calor faz calor e a gente falar que não sabe disso, é porque não se preparou o mínimo possível com relação a melgueira, é um comentário recorrente aqui, eu tenho respondido ele mas não tem problema, a gente fala mais uma vez, pode colocar o máximo que vai acontecer é elas isolarem, tá? só cuidado, o ideal é esperar um dia mais quente a 15, 20 graus, a chance dela isolar é muito grande então espera um dia que dê 25, ah Carlos vai demorar um mês espera um mês, tá? mas com certeza vai ter uma tarde quente aí no inverno a hora que passar a frente fria, vai vir uma frente um pouquinho mais quente geralmente é isso que acontece, né? aí daí você aproveita esse período mais quente se você colocar no frio, elas vão isolar a chance dela isolar é muito grande agora se você pegar uma tarde quente colocar uma alimentaçãozinha ali em cima é boa chance de aceitar e não vai ter nenhum problema ah, inverno colocando melgueira? pode colocar o máximo que vai fazer é que elas vão isolar mas se for um enxame realmente forte e muito populoso elas estão precisando desse espaço o Werner Mansberger Carlos, a minha beijoí quando eu coloquei na caixa coloquei um ninho e sobre ninho elas encheram um ninho, mas fecharam um sobre ninho como faço pra elas subirem? aqui é uma questão diferente da pergunta passada até que eu deixei elas nessa ordem de propósito a passagem da melgueira, pessoal, ela é bem menor então as abelhas vão fechar de forma muito mais fácil e se elas considerarem que não precisa vai fechar, tudo certo, tudo resolvido a questão do sobre ninho já é uma passagem muito maior você tá colocando um espaço maior pra elas então tem que ser bem melhor pensado pra colocar sobre ninho nos enxames nesse caso já foi colocado a benjoí é uma escapita trigona então ela vai fechar com própolis ou cera eu acho difícil elas fecharem o sobre ninho com própolis porque é uma espécie grande geralmente ali vai estar uma camada de cera mas caso seja própolis dá pra deixar se você tem certeza que a parte de baixo tá cheia o enxame tá forte e está populoso basta você limpar esse própolis não tem segredo é só limpar esse própolis e disponibilizar espaço pra elas agora vai dar avaliação se elas realmente precisam de espaço se o enxame tem alimento se o enxame está populoso o suficiente pra acessar esse novo espaço que ele é muito maior se comparado a uma melgueira e que a abertura dele geralmente se tiver tudo certo se a divisória for boa for feita da forma correta a abertura do sobre ninho vai ser uns 6, 7, 8 centímetros de diâmetro então é bastante coisa pras abelhas o abelhas do criador excelente parabéns sucesso aí meu amigo muito obrigado as minhas não param postura no inverno eu tinha feito a aquisição de uma genética do Rio Grande do Sul e foi a única que parou a postura no inverno e foi destruída pelos forídeos por falta de tempo não consegui fazer as revisões quando percebi já era tarde prejuízo de 400 reais então pessoal são situações delicadas e por isso eu bato na tecla que o enxame tem que ser revisado pelo menos uma vez no ano e quando que é essa vez Carlos? no outono na entrada antes do inverno pra você saber como que está esse enxame se tiver tudo certo beleza você só vai ver ele no outro ano tem pessoas que não gostam de abrir enxame tem medo mas no geral é necessário você saber a situação daquele enxame que por uma pequena mexidinha que você faz uma pequena adequação uma pequena alimentação ao reforço você pode garantir que esse enxame vai passar pelo inverno não vai morrer você não vai ter o prejuízo mas também tem o outro lado que às vezes não tem muito que ser feito a B ele entrou em diapausa se você não tem matrizes muito fortes não adianta tirar disco de matriz de enxame fraco é melhor você aceitar essa perda do que forçar outro enxame entendeu? e se a diapausa ela foi feita da forma correta a diapausa ela é natural pessoal você não vai perder enxames por diapausa vai perder enxames por uma série de outros fatores o 37 aqui uma atriz forte que entrou em diapausa quem assistiu o vídeo passado viu que ela está ali com 5 5 discos maduros tem alimento tem campeiras até que está trabalhando e entrou em diapausa não tem nada de errado com isso eu quase como eu falei lá no vídeo eu quase boto a minha mão no fogo para falar que eu não vou perder a 37 no inverno sendo que eu não vou fazer nada com ela entendeu? então não necessariamente é a diapausa que fez com que você perdesse o seu enxame talvez ele veio fraco ou talvez ele brigou ou faltou algum alimento ou a rainha era velha são uma série de outros fatores mas focando aqui o que o amigo falou a revisão ela é muito importante principalmente após uma aquisição ali 15 15 dias um mês depois da aquisição para você saber o real estado do enxame às vezes ele chega bonito populoso mas a rainha tinha morrido lá antes ou a rainha morreu no transporte ou aconteceu alguma outra coisa e enxames que você adquiriu então é logo após saber a situação desse transporte caso não tenha sido você que fez 15 dias um mês depois para saber se a postura está tudo certinho se não morreu muita abelha se o enxame não se estressou demais o Luiz Henrique Sirvergine boa noite Carlos não perco um dos seus vídeos muito obrigado Luiz gosto bastante eu criei bugias e comecei a criar mandaçaias há pouco tempo tenho notado que nas divisões a aceitação da caixa nova não é muito boa quanto é com as bugias mas minhas caixas de mandaçaias ainda não possuem essa entrada removível que você tem aí nas suas estou quase certo de que esse é o detalhe que está faltando nos meus manejos com elas abraço então Luiz eu recomendo para todo mundo colocar o funil da garrafa PET aqui nas suas caixas nas matrizes as caixas novas basta você fazer como eu falei lá no vídeo a broca de 25mm você consegue rosquear esse funil de garrafa PET ah Carlos mas é feio sinto muito pessoal você vai ter que o custo benefício ele é muito maior o pouquinho que você acha feio nem se compara ao benefício de você ter essa entrada removível já vi muitas pessoas aí falando que são feios que não fica legal que não fica bonito eu particularmente acho bonito o funilzinho é claro aqui tem funil verde azul transparente amarelo porque era bastante caixa era o que eu tinha no momento e a hora que eu vi que isso era importante eu coloquei em todas as minhas modaçaias mas você pode padronizar para um funil transparente para uma tampinha preta ou para uma tampinha vermelha ah não acho tampinha vermelha passa tinta na tampinha vermelha e deixa ela preta entendeu mas é muito importante e sim eu percebi isso aqui é uma divisão de bugia deixa eu vir aqui do outro lado aqui é uma divisão de bugia que eu fiz com a entrada removível elas aceitaram muito bem e aí vai um dos pontos diferente da matriz que não tinha própolis na entrada elas fizeram uma entradinha vermelha super bonita uma outra bugia que eu fiz divisão eu fiz sem entrada removível e elas aceitaram muito bem então é isso que ele comentou as mandaçaias tem um pouco mais de dificuldade de entrar na caixa virgem sem você mudar a entrada a bugia não geralmente ela entra mais fácil o Rodrigo Campos show pode colocar os discos um em cima do outro sem colocar um pouco de cera para separar não mas depois vendo o meu vídeo deu a impressão de que eu coloquei um em cima do outro sem separar a questão é que quando eu tirei da caixa 37 eu tirei 3 discos de um bom tamanho eles já vêm com a estrutura de cera por baixo tá pessoal então por isso que eu não fiquei colocando cera eu não coloquei a cera entre os discos porque eles já tinham separadores naturais que tem dentro do enxame caso não tenha isso e você vai ver que vai ficar achatado um disco vai ficar em contato com o outro você tem que colocar um separador que no caso que a gente usa é a cera então tem que ter separador para ter o espaço abelha ali onde a abelha vai transitar e fazer a manutenção nos discos bem como o nascimento das abelhas que estão para nascer as abelhas vão nascer se tiver um negócio em cima tampando muito provavelmente as abelhas vão morrer então tem que ter a separação entre os discos por último mas não menos importante uma dúvida relacionada ao clima o Josué Giacomini Carlos sou de Curitiba Paraná aqui está bastante frio e minhas jataí não saem da caixa há mais de 3 dias normal posso mudá-las de lugar nessas condições muitas pessoas acabam pensando assim mas não é assim que funciona pessoal porque a hora que elas forem sair qual que é o local que elas conhecem para onde que elas vão elas vão voltar para o local antigo a grande maioria das abelhas vão voltar para o local antigo a não ser que você está falando de mudar a mais de 1,5 km que é o raio de voo delas a mais de 1 km que é o raio de voo das jataí de segurança geralmente elas ficam mais por perto mas para você ter certeza que você não vai perder campeiras você tem que mudar a mais de 1 km para funcionar então ou você muda aos poucos e não adianta mudar aos poucos se elas não estão saindo porque não vai ter esse reconhecimento então para mudar aos poucos a abelha tem que estar trabalhando e para mudar para um local mais longe de uma vez só você tem que levar ele para longe para depois voltar para 20, 30 metros ou 10 metros que sejam do local antigo então não adianta se elas ficarem sem trabalhar ou se você fechar a entrada que é a mesma coisa só que fechar a entrada é muito pior não façam isso infelizmente tem gente que recomenda isso mas não façam é a mesma coisa ela vai voltar para o local antigo que ela conhece que é onde está calibrado o GPS dela onde tem os marcadores que ela conhece da caixa então não façam isso pessoal não adianta mudar quando o ixame não está trabalhando ele tem que estar trabalhando para você mudar aos poucos e se for uma distância média dentro do raio de voo delas tem que levar para bem longe deixar aí 7 preferencialmente 15 dias para depois retornar nesse novo local aí perto do local antigo tá certo pessoal espero que tenham gostado do vídeo ficamos por aqui não deixe de se inscrever no canal quem não é inscrito deixar o gostei caso gostaram do vídeo e nos acompanhar nas outras redes sociais também instagram e facebook aqui nos comentários confira também os links na descrição um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau